Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar O outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar O outro amor assim me machucai O outro amor assim me machucai O outro amor assim me machucai O outro amor assim me machucai